E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui para mais um vídeo aqui do meu canal, que é comprei a casa Hello Kitty no PKXD. Mas antes, já deixe seu like no vídeo e já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo, ok galera? E bom, é o seguinte, meu sonho era ter aquela casa Hello Kitty. Hoje eu vou realizar meu sonho, entendeu? E lembrando, eu também galera, vou conseguir comprar roupinha também da Hello Kitty. Você pode comprar o pacote que é só da roupinha, vem o fone de ouvido, a blusa, a saia, botas, mochilas, máscaras e cama, boneca e papel de parede. E é R$34,90. Mas caso você queira só a casa, é R$54,90. E se você quiser tudo junto, você consegue R$69,90. Então, é muito bom. Então quer dizer que você vai ganhar isso tudo com as roupas e as casas. Então bora lá. Processando. Ai gente, que emoção. 3, 2, 1. Ganhamos primeiro a casa, depois o papel de parede, o outro papel de parede. Vem uma cor preta, né? Ok. Uma cor rosa, gente. Eu amo rosa. Também ganhei outro tom de rosa, gente. Do céu. A minha casa vai ser toda rosa. Ganhei também um fone de ouvido muito top, Zera da Galáxia. E também ganhei outro papel de parede. Meu Deus do céu. Onde que eu vou colocar tanto papel de parede? E a blusinha. Ganhei a saia. Uma bota. Uma mochila. Uma máscara da Hello Kitty. Uma caminha. Que top, gente. E a bonequinha dela. Só. Então agora, bora ver como que é. Gente, eu tô muito feliz. Sério. Ó, já ganhei uma figurinha. Então bora descobrir como que ela é. Mais único impossível. Possui a casa Hello Kitty. Olha que top, gente. Prontinho. Já uma figurinha concluída. Bora colocar essa casa maravilhosa. Gente. Que linda. Gente, eu me apaixonei com essa casa. Ô, amigo. Conhece isso, por favor. Tem como você sair de cima da minha casa, por favor? Essa casa eu comprei agorinha. Eu, hein, gente. Já tô subindo aqui na minha casa. Gente. Amei muito. Gente, o cômodo é muito espaçoso. Como vocês podem ver. Aí, na entrada, a porta tem um lacinho. E a bonequinha da Hello Kitty. Na verdade, é a cabeça. Aqui, galera. É um cômodo. Que tá assinado. Porque eu ainda não editei. E aqui vem a cabeça da Hello Kitty. E é muito fofinha, galera. Aqui. Eu acho que pode ser uma cozinha. Porque, olha isso. Tá muito bonitinho. Então, acho que pra mim já vai ser uma cozinha. Assim que é esse cômodo. E a porta é diferente. É assim. Só com um lacinho. E do outro lado também a mesma coisa. Mas esse cômodo aqui é mais pequenininho. Aí aqui é uma parte bem vazia. E aqui vem a nossa escada maravilhosa. Olha. E aqui a gente já encontra a Hello Kitty. Ok? Aí você vindo pra cá, galera. Tem uma McVaranda. E aqui, galera. Tem esse cômodo que é maravilhoso. E eu já vou se inspirar em alguma pessoinha. Que vai ficar top zero da galáxia. Aí aqui eu acho que pode ser o banheiro. Porque, olha isso. O cômodo é bem pequenininho. E eu achei muito top. Vindo pro outro lado, galera. É a mesma coisa. Muito grande também. E é isso. Ai, gente. Eu tô até sem palavras. Olha isso. E é muito espaçoso. E eu acho que eu só fotei aquele cômodo ali. Eu não sei o que eu vou fazer tanto nessa casa pra ser tão espaçoso. Olha. E agora, chega de rolação. E bora colocar essa roupa incrível da Hello Kitty. Deixa eu ver aqui. Primeiro a blusitia. Ah, a gente só ganhou uma, não foi? Pera aí. Cadê a blusa? Aqui, galera. Olha que linda. Pera aí. Eu vou tirar logo a bolsinha. Só pra mostrar pra vocês. E também vou tirar meu cabelo. Mas relaxa que eu vou colocar de volta. Olha isso, galera. A blusa é desse jeitinho aqui, ó. É meio que um macacão, sabe? Aí pra gente ficar toda de Hello Kitty. Gente, é só você colocar essa saia aqui, ó. Que fica maravilhoso. Aí, galera. Deixa eu ver se tem alguma luvinha. Pera aí. Deixa eu ver aqui. É, galera. A luva não tem, não. Cadê o sapato? Aqui. Olha que lindo. Agora, a mochila. Ai, gente. Que mochila mais fofa. Pera aí, né, gente. Deixa eu colocar meu cabelo aqui, né. Pra mim não ficar tão careca nesse vídeo, né. Meu Deus do céu. Ai, ai. Agora, galera. Eu vi, galera. Que também temos uma máscara da Hello Kitty. Bora ver. Onde que é isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Ah, tava na minha cara e eu não vi. Também tinha um fone. É, galera. Eu me lembrei. Tem um fone também, viu. Olha isso, gente. Agora eu sou a Hello Kitty. E eu vi que a modelo tava com esse cabelo aqui, ó. Esse cabelo. Eu acho, né. Se eu não me engano, ela tava com esse cabelo. Mas pra vocês me reconhecerem. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Com esse lookzinho aqui também, que a gente ganha itens, ok. Comprando esse pacote. Eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver onde eu vou colocar. Deixa eu ver onde eu vou colocar. Deixa eu ver aqui. Hello Kitty. A gente ganhou uma cama só. Pensava que a gente ia ganhar mais, né. Mas a gente não ganhou. Ok. Vou colocar uma aqui. E agora... A bonequinha da Hello Kitty. Gente, eu só tô reproduzindo aqui. Só pra não ficar tão vazio, ok. Mas relaxa pra mostrar pra vocês. Ali, ó. Tá naquele outro lado. Ok. Tão, tão, tão. Ah! Que coisa fofa! Bora ver minha cama. Nossa, gente. Nossa! Que lindo! E olha como a cama da Hello Kitty é maravilhosa. Olha isso. É muito bonitinho. E a bonequinha é a coisa mais fofinha do mundo. Então, gente. Eu vou encerrar o vídeo por aqui com essa fofura da Hello Kitty. Então, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like no vídeo. E já se inscreve aqui no meu canal para não perder nenhum vídeo. Ok, galera? Então, tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau.